Fala galera, beleza? Bem-vindos então ao nosso evento solene do dia da contabilidade consultiva, especificamente hoje, 15 de junho. A gente está no meio do ano, no meio do mês, esse dia é um dia muito específico, não é? Meio do ano, meio do mês, ainda assim também, além disso, é o dia da contabilidade consultiva e o aniversário da minha tia também. Essa informação é muito importante para vocês. Eu vou compartilhar a minha tela aqui e mostrar umas paradas para vocês. Bom, antes de mais nada, eu queria deixar muito claro aqui qual que é o propósito meu e o que que isso tem a ver com a contabilidade consultiva. Eu tenho um propósito de vida, eu sou contadora, me formei em contabilidade em 2010, depois eu fiz pós-graduação em controladoria, detestava contabilidade, até conhecer Lopes de Sá. Depois que conheci Lopes de Sá, todo aquele ranço que eu tinha com contabilidade no termos de não não entender para que que esse negócio funcionava, não via valor, eu trabalhava em escritório de contabilidade onde eu não via sentido naquele trabalho, porque era um trabalho muito burocrático e na faculdade eu também não entendia muito qual que era a grande questão da contabilidade. Até conhecer Lopes de Sá. Lopes de Sá, ele trouxe uma fala, deixa eu ver se eu tenho ela aqui, gente, que aí eu queria trazer essa fala, eu gosto muito dela, essa aqui. Ele fala o seguinte, qualquer contador consegue reabilitar empresas e levá-las à prosperidade, desde que baseado no conhecimento científico da contabilidade. E sabe o que que me chamou atenção nesse negócio de contabilidade? Foi esse termo, reabilitar. Porque o meu sonho de vida era ser fisioterapeuta, porque eu sempre quis ter esse contato, assim, de ajudar pessoas de alguma forma, de ajudá-las, sabe, num momento difícil a irem para uma situação melhor. Então eu vi na fisioterapia esse cuidado, esse carinho que os profissionais tinham com as pessoas que precisavam dessa reabilitação. Mas depois eu fiquei, eu cheguei a fazer o curso de fisioterapia no FMG, parei no meio do caminho, porque os profissionais de fisioterapia eram muito, muito desvalorizados. Mal sabia eu que eu ia ingressar no mercado contábil e ia me deparar com o mesmo problema. Mas eu via muitas pessoas reclamando tudo da profissão de fisioterapeuta, falando que o fisioterapeuta era massagista, e que ganhava pouco, e que num concurso público o fisioterapeuta era mais desvalorizado e tudo, e eu tinha esse negócio de concurso público. Até entender que a minha, que meu tino nunca foi para a área pública, sempre foi para a área de empreendedorismo e continuarei nessa jornada para sempre, inclusive, né? É o barco, é o navio aí que eu tô nele e esse navio não abandona ele de jeito nenhum. Mas quando eu conheci o Lopes de Sá, ele começou a trazer esse conceito de reabilitação de empresas através da contabilidade, através do conhecimento científico da contabilidade. E aquilo começou a encaixar, falar, sabe, quando você, quando as coisas encaixam, sabe, na sua cabeça, agora faz sentido. Agora eu entendi que a empresa é uma engrenagem, né, e que cada uma, cada uma das ações, dos fatos, né, que são, que são injetados nessa engrenagem, produzem alguma coisa. Então, uma ação vai ter uma reação, pode ser positiva negativa. E era impressionante como a maioria das pessoas desconheciam quanto que a empresa delas, né, no caso, os empresários, desconheciam as suas próprias engrenagens, as suas próprias estruturas, os seus próprios pilares. Aí aquilo começou a fazer sentido para mim. E aí eu comecei a entender que, gente, eu preciso levar esse conhecimento para mais pessoas, eu preciso mostrar o quanto que a contabilidade é muito mais do que a gente tem feito aqui, do que essas escriturações contábeis, né, então, assim, a gente ficava gerando aqueles livros que não serviam para nada, no final das contas, aqueles livros razão, que depois tinha que registrar na junta, eu nem sei se hoje é assim mais, mas na época a gente imprimia aquele negócio, levava para a junta, aí a junta registrava aquele trem, você voltava com isso, entregava para o cliente, o cliente enfiava isso debaixo de uma cadeira, debaixo, sabe, jogava em qualquer lugar e nunca abria aquilo para nada. E mal sabiam eles que aquelas informações eram história da empresa contada através de números, através de fatos, né, e isso é muito bacana. E aí eu fiquei encantada com esse negócio e eu precisava mostrar isso para mais gente, eu precisava levar isso para as pessoas, democratizar esse conhecimento, e daí surgiu todo o meu amor aí pela contabilidade e a forma de eu democratizar esse conhecimento científico para que ele fosse entendido, compreendido e valorizado pelos pequenos empresários, que eram o pessoal que eu tinha um contato ali no escritório de contabilidade, já eram grandes empresas, né, na faculdade a gente sempre estudou grandes empresas, mas o contato que eu tinha lidiário era com pequenos empresários que não tinha a menor noção de nada da empresa, não sabia, por exemplo, qual que era a diferença do custo do funcionário para essas planilhas genéricas de custo de funcionário que tem por aí. Então, ele não sabia, né, que um funcionário contratado por R$ 1.500,00, na verdade, custava três vezes ou uma vez e meia a mais, dependendo do tipo da empresa, dependendo do porte, dependendo do segmento, dependendo de um tanto de fatores. Então, dado isso, né, eu decidi levar isso para as pequenas empresas e meu propósito, desde então, né, desde quando eu iniciei na carreira de contabilidade, que foi em 2007, fevereiro de 2007, que eu iniciei na carreira de contabilidade, meu propósito tem sido esse, ajudar os contadores a serem essenciais na tomada de decisão dos empresários através da aplicação da metodologia da contabilidade consultiva. E por que que isso é tão importante, né, por que que os contadores precisam ser essenciais na tomada de decisão e por que que é através da contabilidade consultiva? Bom, vamos lá, por que que você tem que ser essencial para o seu cliente nesse momento? Porque a gente está passando um perrengue nesse momento. Eu fiz esse ciclo com base nas pesquisas que o Sebrae divulgou, vocês podem entrar lá, data.sebrae.org.br, não, .gov, data.sebrae.gov.br.covid. Vocês podem entrar nesse site, vai ter lá uma série de pesquisas que o Sebrae fez sobre a situação das pequenas empresas no Brasil, né, e eu fiz esse ciclo para mostrar de uma forma mais didática, né, o que que tem acontecido com as empresas nesse momento. No primeiro efeito, né, da pandemia e da crise econômica que se sucedeu foi a queda de faturamento, as empresas caíram de faturamento. Né, a primeira questão que, o primeiro efeito, né, que se dá após queda de faturamento é a falta de capital de giro próprio, porque a empresa, ela para as máquinas, né, ela não tem mais para quem faturar, não tem mais dinheiro para comprar também, para poder, para poder girar esse estoque, então, falta capital de giro. Se falta capital de giro próprio, ou seja, ela não tem lucro, ela não tem resultados próprios para financiar essa operação, ela precisa captar recursos de terceiros, ou seja, recorrer empréstimo. Só que a grande maioria das pequenas empresas no Brasil, eu vou mostrar esse gráfico aqui para vocês, tem dificuldade de acesso a crédito. Eu sei que agora o governo, inclusive na semana passada, andou soltando um tanto de notificação para as empresas, dizendo que elas já estavam qualificadas no programa de crédito, crédito, mas ainda assim é um caminho para ser percorrido, dado que a grande maioria das empresas no Brasil desconhecem o processo que precisa ser feito para aquisição do empréstimo. Então, não é simplesmente jogar a cartilha lá na mão do empresário, que ele vai olhar para aquilo e não vai saber o que fazer. Muitas dessas empresas acabam não tendo acesso a esse crédito, por mais aptas que elas possam estar, porque não tem controle financeiro. Logo, o banco barra, logo o próprio governo, por falta de dados suficientes, acaba impedindo que aquela empresa siga adiante com esse empréstimo. O empréstimo precisa dar, de alguma forma, retorno para quem investiu esse capital. Então, o governo está ciente que ele vai perder uma boa grana fazendo esse empréstimo para as pequenas empresas, já que o retorno é meio obscuro, porque faltam dados para ter certeza se aquilo vai dar retorno ou não, mas é uma investida que o governo precisa fazer para a economia não colapsar ainda mais. Porém, se existe um baixo controle financeiro dessas empresas, a chance dela pegar errado esse empréstimo é muito grande. É ou não é? Ao invés dela pegar o empréstimo, por exemplo, de 80 mil, que seria talvez o suficiente para ela poder girar aquela operação para gerar capital de giro próprio, ela pega 300 mil e aí ela muda completamente a estrutura de capital dessa empresa, né? Ela muda ali todas as prioridades de pagamento, passam a ser a quitação de uma tinta que ela não tem condição de arcar. A consequência disso, ter alguém com o microfone aberto, eu peço para mutar aí o microfone para não dar problema de eco aí. A consequência de você pegar o empréstimo com valor errado, com carência que não seja adequada, com juros que a empresa não dá conta de pagar. E no timing errado, porque às vezes o melhor momento da empresa pegar o empréstimo não é agora, talvez ela tenha que esperar um pouco mais, ou talvez já passou esse momento, deveria ter pego dois meses atrás, a consequência disso é um excesso de cuidamento. Você muda todas as coisas que a empresa por causa de uma ação, uma única ação. Pegar o empréstimo na base do desespero, ah, o governo liberal vai pegar a cama, você não precisa, você não precisa pegar o empréstimo, mas se pegou, comprometeu toda a estrutura daquela empresa e isso vai provocar uma baixa liquidez. E o que a empresa, no final das contas, precisa nesse momento é de liquidez, é de caixa, para poder honrar com suas obrigações de curto prazo, de curtíssimo prazo, pra que aí sim, essa empresa consiga ter os recursos necessários pra fazer a sua operação voltar a funcionar dentro desse contexto que a gente tem vivido agora. Mas se isso não acontece, a empresa compromete o seu caixa, que já estava comprometido, ela compromete ainda mais esse caixa e isso provoca uma insolvência financeira na empresa, ou seja, ela não tem de onde tirar recursos e ali ela está com uma estrutura com muitas dívidas, seja dívidas com os próprios funcionários, com fornecedores e com outras obrigações, além de dívidas onerosas ali com bancos e com outras instituições financeiras. Então, essa é a realidade das pequenas empresas no Brasil hoje. Peguei esses dados através da pesquisa do SEBRAE, a última coleta que eles fizeram foi de 30 de abril a 5 de maio, ou seja, a gente tem aí mais ou menos um mês que esses dados foram coletados, o SEBRAE ainda não divulgou ainda a pesquisa de junho, imagino que eles devem divulgar aí nos próximos dias e aí eu vou atualizar esses dados. Mas a pergunta foi, o seu negócio, como o seu negócio está sendo afetado até este momento pelo coronavírus em termos de faturamento mensal? A grande maioria das empresas responderam que o seu faturamento diminuiu. E aqui a pesquisa que o SEBRAE faz é sempre com esses três grupos de empresa, MEI, microempresa, empresa de pequeno porte e PM, que são pequenos negócios. Então, a maioria aí diz que o seu faturamento diminuiu, né? Que seria aí a primeira fase aí desse ciclo. E aqui eu até trouxe essa análise aqui que eu achei muito interessante, que embora o faturamento das empresas diminuiu, né? De uma forma absurda, a gente está numa tendência de uma recuperação desse faturamento. Então, esses números porcentuais que vocês estão vendo aqui, por exemplo, no artesanato, né? Estava menos 70, depois permaneceu menos 70 e agora foi para menos 68%. É a evolução desse faturamento em relação a uma semana normal. Significa que no mês de março, esse faturamento diminuiu 70% em relação a uma semana normal. Em maio, já foi 68%, ou seja, em alguns negócios a gente tem uma curva ainda mais acentuada de tendência. Então, nos negócios de beleza, né? Até porque houve reabertura desse comércio, das barbearias, etc., em algumas cidades. Então, houve uma retomada desse faturamento. Comércio varejista, houve uma retomada. Então, assim, parece que o pico aí, na verdade, o vale, né? Dessa queda de faturamento aconteceu no mês de abril. E de maio em diante, a gente evolui para uma pequena, né? Ainda muito singela recuperação do faturamento dessas pequenas empresas, né? Bom, e aí, para que isso aconteça, né? Para que as empresas consigam realmente retomar esse faturamento, retomar suas atividades, suas operações de forma plena, fez-se a pergunta, né? O Sebrae perguntou lá para os empresários. Você precisará pedir empréstimo para manter seu negócio em funcionamento sem gerar demissões? Então, aqui, no gráfico azulzinho, a maioria respondeu que sim, né? E aí, destaque aqui para esse grupo de microempresas e empresas de pequeno porte, que é o grupo onde a gente tem o maior número de empresas, né? E a gente tem aqui também o maior número de respostas adeptas a essa questão da aquisição de empréstimo. E aí, né? Eu trouxe esse gráfico aqui também, interessante, que o Sebrae fez um comparativo sobre essas respostas em relação às edições anteriores da pesquisa. Então, a primeira edição da pesquisa do Sebrae foi em abril, a segunda edição foi em maio, e a terceira edição foi em junho. E vocês podem perceber que, embora o faturamento das empresas estão tendendo a retomar, né? Numa curva ainda muito leve de ascensão, houve uma aderência, né? Uma necessidade de aquisição de empréstimo num volume maior. Então, aqui, olha, no caso, na primeira edição, era 54%, que diz que sim, que eu vou precisar. Na segunda edição já aumentou em 0,9%, mas de abril para maio já houve um aumento percentual bastante maior, mais significativo em quantidade de empresas precisando adquirir empréstimo para manter seu negócio ativo, né? E aí, assim, eu trouxe esse panorama para vocês sobre a questão do empréstimo, né? E eu queria explicar também, através de um gráfico, por que esse empréstimo se faz tão necessário nesse momento e quais são os cuidados que a gente precisa tomar para que realmente esse empréstimo não vire, ao invés de ser a solução, ele não vire o próximo problema. Normalmente, e aqui eu não trouxe essa visão, mas o Sebrae, nessa mesma pesquisa, perguntou para essas mesmas empresas se elas já precisaram adquirir empréstimo antes para financiar o seu negócio. A maioria esmagadora respondeu que não. O perfil do profissional, do pequeno empresário ali, ele não é um perfil muito arriscado de ser financiado por capital de terceiros, né? É claro que a gente tem alguns desesperados que recorrem a crédito de juros, de, como é que fala? De cheque especial, entre essas coisas, mas a maioria dos empresários não recorrem a empréstimos para financiar suas operações. Nunca fizeram isso na vida. Logo, né, há um desconhecimento profundo sobre esse entendimento de quanto precisa pegar, qual que é o melhor juros para se adquirir, qual que é o melhor custo nesse momento, é continuar, porque às vezes a empresa tem capital próprio para continuar financiando essa operação. Mas o que está mais caro? Hoje, eu diria, com 98% de segurança, que o capital mais barato que a gente tem hoje para financiar uma operação é capital de terceiros, né? É o capital de empréstimo, dada essa quantidade de coisas, de subsídios que o governo tem oferecido. Mas não quer dizer que também essa premissa se aplica a qualquer empresa, a qualquer negócio e em qualquer momento. Então, mesmo que o seu cliente tenha falado para você, não, eu não preciso desse empréstimo, cara, olha de novo. Porque talvez esse cara está queimando caixa ou então queimando ali um recurso que ele poderia estar investindo em uma outra coisa, poderiam estar guardando esse dinheiro debaixo do colchão que fosse, dado que esse capital próprio, ele é muito mais custoso, ele é muito mais caro do que pegar o empréstimo financiado pelo BNDES, onde você vai ter uma carência muito grande e um custo de juros muito pequeno. Então, mesmo que o seu cliente não tenha ainda demonstrado interesse por empréstimo, né? Quem disse que esses outros 40% aqui não estão precisando de empréstimo nesse momento? Às vezes estão, e eles nem sabem que estão, porque acham que vão ter ali o seu negócio financiado por capital próprio, fazendo disso uma vantagem, sendo que, na verdade, nesse momento não é. Queria mostrar um gráfico aqui para vocês, para vocês terem esse entendimento de por que a empresa precisa pegar empréstimo nesse momento. Bom, aqui eu estou trazendo dados de uma empresa, dados reais de uma empresa real no Nucont, e eu quero mostrar especificamente esse gráfico aqui, que é o gráfico de capital de giro. E aqui tem todo o contexto da empresa, desde abril de 2019, então, assim, de um ano e dois meses para trás, e os dados dela estão atualizados até março. E algo que eu queria mostrar para vocês aqui nessa tela é o que acontece quando uma empresa fecha as portas. Essa empresa, ela já tem uma estrutura de capital comprometida. O que é isso? Ela tem uma necessidade de recursos maior do que os recursos que ela tem. Então, esse gráfico azul mostra o capital de giro da empresa, e esse gráfico roxo mostra a necessidade de capital. Então, ela precisa de mais capital do que o capital que ela já tem disponível, seja de terceiros, seja próprio. Então, esse capital de giro é a soma dos capitais próprios de terceiros da empresa. empréstimo, lucro, etc. Só que ela tem uma necessidade maior. Por quê? Uma gestão dos prazos, tem um estoque muito robusto, não faz uma boa gestão aí de prazos com fornecedores, prazos com clientes, etc. Só que aí aconteceu, né, o isolamento e as medidas de segurança que fez o comércio fechar. Essa empresa aqui precisou fechar as portas, e aí, essa empresa que já estava numa estrutura de capital comprometida, ela tendeu a sua operação a zero. Então, vocês podem ver que essa necessidade foi pra zero, não porque melhorou, mas é porque ela simplesmente fechou as portas. Então, assim, ela não tem necessidade, porque ela não está vendendo. Então, assim, se você vende, você tem uma necessidade de financiar essa operação de venda, seja com clientes, seja o estoque ali, esse custo da estocagem, seja comprar ali com os fornecedores. Então, assim, uma vez que tudo isso acaba, que esse faturamento vai a zero, essa empresa também não precisa de recursos. Ela tende a zero. Só que acontece o seguinte, a gente tem pesquisas anteriores do Sebrae também, então, por isso que a gente olhe esse site aí que eu falei do Sebrae, porque eles não têm feito pesquisas somente com relação ao Covid, da situação do Covid, desde quando começou a pandemia, mas eles estão fazendo esses estudos desde janeiro, na verdade, tem estudos do final de 2019, tem estudos de janeiro, fevereiro, março, é muito completo, então, acho que vale muito a pena vocês olharem isso, precisarem embasamento, sabe, na hora de falar com o cliente de vocês. Então, assim, o que acontece? A empresa fechou as portas. Em algum momento vai haver uma retomada, não vai? Ela vai precisar refazer essa operação, que já não estava bem. E a gente tem uma situação em que existe um percentual muito grande de empresas que já estavam em uma condição financeira preparada, onde ela estava comprometida financeiramente em relação a uma má gestão de prazos, a uma baixa capacidade de gerar esse capital de giro próprio, né? E aí, recorrendo muito a empréstimos com terceiros e empréstimos onerosos de curto prazo, né? E que prejudica muito o caixa da empresa. Então, tem até um meme que fala, né? Que tem um tanto de empresa que diz que faliu, que fechou as portas por causa do COVID, mas, na verdade, ela já estava vindo de uma situação financeira ruim ao longo do tempo, é o caso dessa empresa. Então, no momento que ela for retomar esse faturamento, a gente já sabe que esse faturamento ele não vai ser retomado de uma hora pra outra, da mesma forma que ele foi fechado, ele não vai ser retomado assim, né? Vai ter que ter todo um trabalho aí pra recuperar essas vendas, às vezes arrumar uma nova forma de fazer essa venda, seja através de delivery, seja através de outras situações, né? Onde ela vai precisar se adequar a esse novo normal, que é o que todo mundo tem falado. E, pra que isso aconteça, ela não vai poder mais operacionalizar como isso estava acontecendo antes. Se ela simplesmente retomar fazendo do jeito que ela fazia antes, essa empresa vai quebrar. Na verdade, ela não vai nem retomar. Ela vai, né? Às vezes, abrir as portas pra daqui a um mês fechar. e aí fechar pra sempre, né? Nunca mais abrir de novo. A gente corre um grande risco de termos um percentual. Aí, acima de 40% de empresas que vão fechar as portas por má gestão, né? Porque não houve esse entendimento de uma retomada consciente. E uma retomada consciente não é só medida de segurança, de isolamento, de covid. É entender como que estava a estrutura dessa empresa antes dela fechar as portas e como que ela vai adotar uma nova postura e uma nova estrutura pra que isso se sustente ao longo dessa crise que já sabemos que ela não vai acabar em um mês, em dois meses, em talvez um ano, dois anos. Já existem estudos que dizem que essa crise vai, a gente vai sofrer efeitos da crise pelos próximos 10 anos. ou seja, não tem como mais uma empresa com essa estrutura permanecer ativa nesse momento de retomada. Então, guardem essa informação junto com ela, junta com essa informação aqui, né? Que eu compartilhei com vocês. de que a maioria das empresas estão dizendo que precisam pegar empréstimo pra manter seu negócio. Se ela já estava numa situação financeiramente ruim, se ela nunca pegou empréstimo na vida dela, se ela, pra retomar, ela precisa mudar esse comportamento, mudar essa estrutura, mas o empresário desconhece, qual que é o profissional que vai ajudar a interpretar esse exame e dizer e ajudar e orientar esse empresário a fazer essa retomada de forma consciente? Quem que é esse profissional? Né? Então, eu imagino, né, que vocês já tenham a resposta, né? Então, eu vou apontar o dedo aí bem na sua cara e dizer que isso é responsabilidade sua, né? Eu vou falar de um jeito até burricido, a responsabilidade é sua. E por que que eu digo isso? Porque não cabe ao governo, sabe? Ao órgão de classe, a, sei lá, sabe, a gente fica, gente, esperando que venha um salvador da pátria pra dizer pra gente o que a gente deve fazer e entende isso, sabe? Você tem que ser responsável pelas suas ações e como o empresário tá nessa vibe também, né, de que, ah, eu vou esperar o governo, ah, eu vou esperar sei lá o quê, tá esperando o quê, sabe? Ele nem conhece a empresa que ele mesmo criou porque não tem acesso a essa informação. E aí eu faço uma crítica, né, assim, a crítica não é somente a contabilidade, a ciência contábil e tal, eu faço a crítica à ciência como um todo, não é só a ciência contábil, é a ciência como um todo. A gente tem visto aí com relação ao próprio COVID, o quanto de bateção de cabeça que tem com relação às aplicações dos estudos científicos que estão sendo feitos a respeito do coronavírus. Então sai o estudo científico e aí aquele estudo tem dificuldade de ser aplicável para os contextos de cada um dos países, da situação em que cada país está naquele momento e aí começa a ter bate-boca nesse quesito. E eu digo assim, a ciência, ela como um todo tem um problema muito forte de comunicação. Porque se a gente chega, e aí agora eu trago isso para a contabilidade, tá? Se a gente chega para o nosso cliente para mostrar para ele uma DRE, por mais que seja a DRE mais simples que tenha, tipo, receita, custo e despesa, parece que isso é uma coisa que funde a cabeça do empresário de um jeito que ele, sabe, ele desliga o ouvido, ele nem ouve, porque ele já interpreta que aquilo é difícil demais de entender. Então, cabe ao nosso papel não só ajudar as empresas nessa retomada, mas como fazer a devida comunicação. Comunicar isso de um jeito que um leigo consegue entender. Então, se eu chegar para o seu Manuel da Hortifruti, que tem uma empresa de Hortifruti e que está lá parado lá porque o SEASA está fechado, entre outras coisas, se eu virar para ele falar aqui, você não pode pegar empréstimo assim do nada não, porque senão a sua empresa pode quebrar. Olha aqui o seu custo, olha aqui a sua margem, olha aqui o seu markup. sabe, se ele não tiver conhecimento desses termos, ele vai passar, sabe, vai passar despercebido, ele não vai dar a devida importância. Então, por isso que nós como cientistas contábeis que somos, a gente precisa se conectar ao nosso objeto de estudo, que no caso é a empresa, né, e principalmente ao empresário. A gente tem que ter esse poder de comunicação, levar esse conhecimento de uma forma clara, sabe, de uma forma que se aplica ao contexto dele. O que você leva para João da informação da empresa dele não pode ser o mesmo que você leva para José, porque o João ele tem, ele já tem um conhecimento, ele já faz o acompanhamento ali da DREzinha de caixa dele, ele já tem um mínimo de noção, o contexto da empresa dele é completamente diferente do contexto do José, porque o José ele é dos perdidaços, ele é do time dos perdidaços, que nunca pegou o empréstimo da vida, que não sabe o que vai fazer, né, então ele está lá desesperado, esperando que você vá fazer todo esse processo de empréstimo para ele, sendo que talvez José não precisa de empréstimo, né, da mesma forma que João precisa, então o João precisa de empréstimo, José não, o fato de ter saído uma cartilha falando que a empresa dele se qualifica para empréstimo, não quer dizer que José precisa de empréstimo, talvez precise, mas talvez ele não precise dessa linha de crédito, talvez ele vai precisar de outra, talvez ele precisa de um outro formato, num outro contexto, num outro momento, está claro isso para vocês? isso a gente tem que ter habilidade de comunicar, se a gente chegar com um tanto de gráfico, a gente vai ter dificuldade de se conectar com esse bicho chamado empresário, a gente vai ter dificuldade de nos comunicarmos com ele, e daí que eu falo, a ciência, quando faz uso de artigos científicos, testes randomizados, duplo cego, né, talvez vocês nem saibam o que seja isso, né, o que é o estudo duplo cego, o que é um estudo com teste randomizado, né, e todo teste cientificamente validado é um teste randomizado duplo cego, isso também serve para a contabilidade, para qualquer ciência, não é só para a medicina, só que aí, isso é publicado através de um artigo completamente complexo, onde é uma minoria de privilegiados que tem acesso a esse artigo, e, porque custa uma nota, né, você assinar essas revistas científicas para poder acessar aquela informação e ter de fato uma informação de qualidade, né, mas ainda assim, se você ler aquele artigo, gente, vocês já leram o artigo científico, imagino que sim, quem é da academia, quem já está acostumado nessa rotina mais acadêmica, né, porque faz mestrado, doutorado, porque está na iniciação científica, seja lá qual for, já tem mais subsídios, já tem mais facilidade para interpretar termos científicos, para interpretar um artigo científico, mas quem está ali no campo da batalha, na linha de frente do negócio, vai olhar para um artigo científico e vai falar, nossa senhora, nossa, meu Deus do céu, socorro, né, então não consegue achar a aplicabilidade daquilo no contexto, sabe, na sua atuação ali no dia a dia, e aí, eu faço a ponte, né, cabe a nós fazermos essa tradução, né, de pegar esse conhecimento científico, que está ali na forma dos CPCs, né, que está ali na forma das demonstrações contábeis, que está ali de um jeito difícil de ser mastigado pelo usuário final, então cabe a nós fazendo essa tradução, e a melhor forma da gente traduzir isso é entendendo o contexto, por isso, e contabilidade consultiva, para deixar muito claro para vocês, que bom que, poxa, pelo menos no começo a gente estava com 70 pessoas aqui online, deixa eu ver quantas pessoas tem agora, só para eu poder ter clareza, tem 55 pessoas aqui, eu peço por favor para vocês guardarem esse conceito com vocês, contabilidade consultiva é o uso da contabilidade como ciência, ciência, sabe, não é BPO financeiro, não é uma prática ali de, ah, ajudar o empresário a ser mais empreendedor, sabe, isso é bom também, mas isso não é contabilidade como ciência, aplicada principalmente a pequenos negócios, usando para isso um método científico de trabalho, por que método científico? Porque eu consigo pegar a ciência e o usuário final dessa ciência, que é o empresário, e conectar uma coisa com a outra, tá, então eu vou conectar o conhecimento científico com o contexto dessa empresa, por isso o método científico ele é importante, porque sem contexto eu não sei qual que é o perfil desse empresário, eu não sei se é o momento adequado para ele pegar o empréstimo, eu não sei nada sobre a empresa dele, só de olhar para os dados dela, não adianta olhar só para os números, eu tenho que saber quem que é esse empresário que está por trás desse negócio, sem contexto, eu não tenho contabilidade baseada em evidência, evidência, a gente precisa de evidência para poder aplicar a contabilidade nessa empresa, e o que é a evidência? Nada mais é do que aplicar a contabilidade de forma adequada, de acordo com as necessidades daquele empresário, e aí sim a gente conseguir gerar o devido resultado, como eu disse, contabilidade pode não ser aumento de lucro, pode não ser necessariamente esse objetivo de maximização de lucro, às vezes o que essa empresa precisa é de aumentar a sua rentabilidade, às vezes o que essa empresa precisa é apenas uma diminuição ou de uma modificação na sua estrutura de capital, ao invés de passar, ao invés da maioria desse capital ser de terceiros, a gente fazer uma reversão para que esse capital seja a maioria próprio, ou então a gente tornar esse capital de terceiros a maioria sendo de longo prazo e não de curto prazo, não necessariamente quer dizer que o resultado disso vai ser mais lucro, talvez não seja, e talvez nem seja isso que a empresa precisa nesse momento, caixa, não necessariamente quer dizer lucro, então anotem esse conceito aí com vocês que eu aprendi com o Florier semana passada e vou falar disso enquanto a gente estiver no meio dessa crise que é o seguinte, às vezes o que a empresa precisa agora não é lucro, ela precisa de caixa e para isso o que ela faz? Vende sem margem, entende? Vende sem margem, porque ela precisa que aquele estoque gire rápido para que esse recebimento seja à vista, seja mais fácil esse processo de venda, né, então assim, obviamente ela vai vender à vista, né, e aí mesmo que seja à vista, mesmo que seja sem margem, ela vai ter dinheiro no caixa. Se ela vender com margem, objetivando o lucro para dar resultado, esse lucro demora a entrar no caixa, entende? Porque se ela vender com prazo, a gente vai ter esse lucro passando pela DRE, ela ainda, toda, então assim, ela entra primeiro na DRE para depois entrar no caixa. Quando a gente vende sem margem, a gente está, a gente está objetivando a entrada imediata de dinheiro, né, de liquidez, a gente está favorecendo a liquidez da empresa em detrimento do lucro. Então ela pode ter prejuízo contábil, mas ela vai ter saldo de caixa porque vendeu à vista e porque esse dinheiro entrou na conta dela no momento que precisava entrar agora. E talvez fazendo isso, ela não vai precisar, nesse momento, recorrer a empréstimo. E se ela pegar esse empréstimo para comprar mais estoque? Quem disse que é isso que essa empresa precisa nesse momento, comprar mais? Às vezes ela só precisa desovar esse estoque que está lá para não fazer novas compras e isso comprometer de forma excessiva a estrutura de capital dessa empresa. Está claro como é que o contexto faz toda a diferença? Depois a gente vai para a análise, aí sim, a gente olha os exames dessa empresa e faz o devido diagnóstico. Então o diagnóstico da empresa é justamente ter clareza se a empresa, se é mais interessante para a empresa nesse momento, fazer o uso da margem ou fazer o uso do prazo, do recebimento à vista, o que vale mais a pena? Se o meu diagnóstico foi que essa empresa está com uma excessiva perda de caixa, então eu vou priorizar a questão da margem, desculpa, a questão da venda à vista, mesmo que seja sem margem, mesmo que seja abaixo do preço e custo, não importa. Ela comprou por 10, vai vender por 8, ela comprou por 10, vai vender por 5, que seja, mas esse 5 vai entrar no caixa e é disso que ela precisa. Como que eu vou saber isso? Pegando o contexto, analisando o resultado e aí sim eu consigo direcionar, orientar esse empresário nesse momento de tomada de decisão. Então, todas as vezes vocês vão lembrar dessa figura aqui da metodologia da quantidade consultiva. É preciso, nós precisamos ser, ser, sermos cientistas nesse momento, que é um momento tão delicado na nossa economia, é um momento que a gente realmente precisa fazer uso da ciência e uso desse conhecimento que nós temos para ajudarmos as empresas de forma adequada. Você colocar um cliente seu para pegar empréstimo sem fazer a devida análise é a mesma coisa de um profissional da saúde tratar uma gripe como se estivesse tratando COVID. São coisas completamente diferentes. Então, não é arriscado, né? Se chega um paciente lá tossindo, espirrando, ah não, já coloca ele no respirador, já entuba, já faz um tanto de coisa, mas ele só tinha uma pequena gripe. Não é arriscado demais você utilizar procedimentos sem ter o devido diagnóstico do paciente? Então, se você está colocando o seu cliente para pegar empréstimo sem fazer essa análise, você está sendo negligente. Sabe, você entende que você é ser negligente com a sua profissão? Com a profissão, com o seu papel, né? Com, sabe, com a sua atuação como profissional, como cientista, como contabilista. Então, por favor, pessoal, mantenham a calma nessa hora, né? Não saia fazendo o processo de empréstimo de uma forma desordenada para os clientes nesse momento, porque colocar o cliente para pegar empréstimo de uma forma inadequada pode comprometer para sempre, permanentemente, o resultado dessa empresa a ponto dela daqui a um mês ter que fechar as portas. Então, vamos ser prudentes, né? Usando aí o princípio da prudência nesse momento, que é um princípio que rege a nossa ciência contábil, um deles, O princípio da prudência, o princípio do conservadorismo, né? Vamos ser conservadores nesse momento, vamos ter calma e vamos agir como cientistas que somos, fazendo as devidas, levantando as devidas hipóteses e fazendo as suas devidas refutações e validações. Certo? Era isso que eu queria passar para vocês hoje e eu gostaria que vocês, quando esse, essa mentoria, deixa eu parar de compartilhar em uma tela aqui. Quando essa mentoria estiver disponível no meu canal, que eu vou colocar, ela sobe para o Drive e aí eu subo ela para o YouTube, eu vou compartilhar com vocês e eu gostaria do fundo do meu coração que vocês compartilhassem isso com outros profissionais, com outros contadores, para que esse conhecimento seja repassado entre a nossa comunidade de contadores para que cada um assuma a sua posição, assuma a sua postura e a sua responsabilidade nesse momento. Não sejamos negligentes com o nosso conhecimento, com a nossa função nesse momento, que é uma função muito importante, essencial, dado que a gente vai passar por um processo de retomada e precisamos estar preparados para orientar as empresas nesse momento. Certo? Bom, então espero que vocês tenham gostado. Desculpa se eu fui muito incisiva e cheia de caras e bocas aqui na minha apresentação, mas quis fazer dessa forma para realmente ficar fixado esse conhecimento na cabeça de vocês e saber que nada vem de graça. sabe? Você não vai adquirir essa valorização que você tanto almeja se você não fizer nada. Se você continuar fazendo as mesmas coisas da forma que você fazia antes. Então, ou você toma para si essa responsabilidade de estudar contabilidade de verdade, não é essa contabilidade fake que a gente tem atrelada às burocracias e às conformidades legais, isso é importante, mas isso não é o essencial. O essencial é invisível aos olhos, como diz o livro do Pequeno Príncipe. Então, o invisível aos olhos é muitas vezes aquilo que a gente não consegue mensurar, é intangível. Qual que é o intangível nesse momento? é você se fazer presente na vida desse cliente, não somente, não somente, não é que tão diante, gente, não apenas oferecendo essas consultorias prontas, digamos assim, de empréstimo, porque saiu a cartilha, não é tipo, sabe, não é comunicado. Às vezes, a gente fica sendo assim, esse simples mensageiro do governo, como é que é, menino de mensagens, como é que chama isso? É um simples mensageiro que só reproduz as mensagens que o governo emana e não é assim, não é esse o nosso papel. Pare de ser mensageiro do governo, para de ser esse cara que só, sabe, comunica, se relacione, se aproxime, fique próximo do seu cliente. O essencial é invisível aos olhos, você quer essencial, você quer ser essencial na vida do seu cliente, liga para ele agora, tá? Desliga isso aqui, pega o telefone, manda um áudio para todos eles, falando, cara, muita calma nessa hora, esse empréstimo pode ser muito bom para você nesse momento, mas pode não ser também o que você precisa. Eu estou aqui para te ajudar. Tamo junto, velho, não é? Tamo junto. Tenta passar essa tranquilidade, por mais que a gente tenha passado aí três meses de pandemia e as coisas meio que se equilibraram, né? Ainda existe muita incerteza sobre o que está por vir, né? Então, não vamos simplesmente reproduzir apenas mensagens do governo. Beleza, galera? Então, esse era o recado que eu queria deixar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês puderem aí também no chat deixar, né, pelo menos um feedback aí da mentoria para poder dar print, postar nas minhas redes, né, porque isso também é importante, né, para a gente difundir esse conhecimento. Deixa eu fazer isso, cara, não é para alcance, nossa, mas não é mesmo, velho. Sabe, eu estou nem aí para o meu Instagram, estou nem aí para os meus alcances, estou nem aí, não importa, estou nem aí mesmo. A única coisa que eu quero de verdade é fazer com que o contador seja essencial nesse momento, sabe? é resgatar esse papel de verdade, né, por favor, larga esse trem de BPO financeiro de lado, não quer dizer que você não tenha o que fazer, mas dê valor àquilo que é essencial nesse momento, ok? Então é isso, pessoal, um beijo para vocês, tamo junto, é isso aí, tchau, tchau.